Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma Prosa Convertaglia, prosa cada vez mais fantástica, cujo objetivo é aqui trazer pessoas do bem para que elas possam compartilhar as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, logística e importância da navegação interior. Nós temos trazido aqui para a Prosa Convertaglia temas importantíssimos e que merecem atenção especial por parte de profissionais e organizações dos mais variados segmentos. Um destes assuntos, e não tanto badalado, é a importância da navegação pelas hidrovias interiores. O Brasil possui uma extraordinária condição para esse tipo de modal de transporte. A navegação interior é definida como sendo o transporte feito em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional. A importância da navegação interior pode ser encontrada lá no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, escrito lá em 1776. Muitas descobertas foram originadas a partir deste modo de navegação. No Brasil, fronteiras foram expandidas através de regiões que possuem abundância fluvial, como é o caso da Amazônia e o Pantanal, mas não limitado a eles. Este modal logístico é imprescindível para o desenvolvimento de atividades comerciais e sociais em muitas regiões do país. E é isso que nós vamos tratar aqui na Prosa Combertáglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui, para conversar conosco, o Alexandre Araújo. Meu caro Alexandre, que bacana, sensacional. Um orgulho, uma honra tê-lo aqui participando da Prosa Combertáglia. Você que, inclusive, foi aí uma sugestão do nosso grande amigo Marco, o Marco que todo mundo conhece como Marco Caranga. Se falar outro nome, o pessoal não sabe quem é. Alexandre, meu caro amigo, seja bem-vindo à Prosa Combertáglia. Pertalha, primeiramente, uma boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo nesse momento, podendo estar falando um pouco sobre a nossa região, falando sobre Arco Norte, falando sobre a importância da navegação interior. E é uma satisfação muito grande estar contigo com o teu público. Muito obrigado pela oportunidade. Olha que bacana. Com certeza, Alexandre, nós vamos trazer aqui novidades, porque esse é um tipo de logística que, embora seja conhecida por vocês, principalmente aí no Nordeste, na região Amazônica, mesmo aqui na Bacia do Paraná tem algumas coisas, mas não é, dentro da perspectiva da logística, não é algo muito trivial. Por isso que seria bastante legal você contextualizar um pouco para a gente essa navegação interior, Alexandre. Perfeitamente. Para a gente fazer uma contextualização que fique para um bom entendimento do público em geral, eu resolvi abordar, nesta contextualização, três tópicos que eu acho que são importantes para a gente entender a navegação, o cenário, o que está acontecendo, para que a gente possa ter a maior familiaridade possível. Então, assim, quando a gente fala de navegação... Antes de entrar no tema navegação interior, eu acho que é salutar e que é importante para o teu público entender o que está acontecendo, qual é o cenário, qual o cenário mundial hoje no qual se insere a navegação, a logística, por que ela é importante. Então, não tem como a gente falar de logística e de navegação ou de qualquer outro modal de transporte, sem a gente falar de ranking, o ranking mundial do desenvolvimento logístico de infraestrutura. Se a gente fizer uma avaliação sobre este ranking e analisar onde o Brasil se insere nesse contexto, a gente vai começar a perceber que há uma série de disparidades que fazem uma leitura muito clara do porquê que nós estamos onde nós estamos hoje, no quanto isso impacta para a nossa economia, no quanto isso dificulta que a gente possa montar plataformas de negócios mais competitivas. Então, em torno de matriz de transporte brasileira, como é que o Brasil transporta hoje os seus produtos? O Brasil transporta... Se você pegar os modais de transporte, você vai ter um percentual específico para cada tipo de modal. E a navegação interior, mesmo ela sendo conhecida e reconhecida mundialmente como o transporte mais sustentável que existe? Primeiro ponto, mesmo a gente tendo a maior bacia hidrográfica da América do Sul, uma das maiores do mundo, a gente só transporta por esse modal apenas 5% dos nossos produtos. Então, vai ter uma disparidade muito grande entre o rodoviário, que é 65%, o ferroviário, que está chegando a 15%, a cabotagem, que teve um incremento muito grande nos últimos 10 anos, chegou a 11%, e o hidroviário, com todo esse potencial, transporta apenas 5%, quase chegando perto do duto viário, que tem 4%. Então, por que é importante que as pessoas saibam isso? Porque quando a gente faz uma análise macro e global sobre os países que têm uma característica geofísica como a nossa, que são países que são grandes territórios, se você pegar os Estados Unidos, Canadá, China, e comparar a matriz de transporte desses países com a do Brasil, você se assusta, porque você vai ver que o maior montante de investimentos e de percentual de movimentação nesses outros países é feito pelo modal ferroviário e hidroviário, ou aquaviário. E aqui não, aqui é o contrário, aqui é o rodoviário ter uma parcela muito maior. Então, é muito importante a gente entender esse cenário para que a gente tenha muito claro na cabeça da gente que alguma coisa está errada. E o que a gente precisa fazer a curto e a médio e longo prazo para reverter essa situação? O modal aquaviário, mesmo tendo todos os benefícios e ser reconhecidamente como um modal de transporte mais sustentável a nível global, a gente só transporta por esse modal apenas 5% da nossa riqueza, da nossa produção. E se a gente comparar a matriz de transporte do Brasil com países com grande dimensão territorial, como Estados Unidos, Canadá e China, a gente fica muito claro a percepção de que alguma coisa está errada, porque todos esses outros países fazem aporte de investimento no modal aquaviário, no ferroviário, em detrimento ao rodoviário e aos demais modais. Por que isso acontece? Onde isso surgiu? De onde se iniciou esse processo? Então, isso é importante para a gente começar a entender, de fato e de direito, por que nós chegamos nesse ponto. E se você pegar o ranking de competitividade também, o Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo. Mas, quando você pega o nosso nível, a nossa colocação em logística e infraestrutura, a gente não está nem nos 50 primeiros. Então, a gente tem que começar a se questionar, dentro da academia, junto à opinião pública, junto ao setor produtivo, o porquê que isso acontece, o que nós precisamos fazer e qual é o tipo de medida, qual é o tipo de programa, o tipo de investimento, o tipo de política pública que o nosso país precisa incorporar para que, a curta e a médio e longo prazo, a gente possa reverter essa situação. Até junto aos brinquedos, o nosso é o pior resultado. Então, é importante que essas coisas fiquem muito claras para que a gente entenda que o Brasil poderia estar em uma outra situação, a nossa economia poderia estar em um outro patamar se a gente tivesse um equilíbrio nessa matriz de transporte. Um outro ponto estratégico para a gente tocar ainda em torno daquilo que está acontecendo é o cenário global. Eu já escutei alguns papos com o Bertalha aqui, alguns convidados teus falando sobre que o Brasil é o celeiro do mundo, que, a partir de agora, mais do que nunca, o Brasil tem uma posição muito importante e estratégica a nível global para a produção de alimentos. Então, existe um estudo, Bertalha, muito importante do Rabobank, que é um banco de fomento do agronegócio, um banco holandês, que fez um levantamento e divulgou em 2018 muito interessante. Eles colocaram que, até 2050, nós vamos chegar a 9 bilhões de habitantes no planeta. Quem é que vai alimentar esse povo? E a projeção, Bertalha, que eles fizeram, de 2018 até 2050, que seriam esses 32 anos, a população mundial iria consumir o mesmo que foi consumido nos últimos 7 mil anos. Então, essa questão da produção de alimentos, da distribuição de alimentos, da logística, da cadeia de abastecimento global, de você não somente ser produtivo para produzir, mas ser produtivo para escoar, mais do que nunca, isso vai ser um diferencial competitivo na economia global. Então, a gente precisa ter isso muito fresco na cabeça da gente para que a gente entenda o que está acontecendo. E, neste ano, mesmo com os problemas climáticos que nós tivemos, que afetou a nossa safra, em cima do milho, problemas com geada, problema com falta de chuva, a gente ainda chegou a um patamar de 260 milhões de toneladas produzidas. E a projeção para 2021 é que isso continue a aumentar. Então, de projeção para o ano que vem, a gente pode chegar até 290 milhões de toneladas. Então, é muito importante que o teu público entenda isso, que a gente tem um potencial absurdo de crescimento no agronegócio. Nós somos um país que somos o fiel da balança neste segmento. A gente vai contribuir significativamente para contribuir para esse processo de alimentação global, de alimentar os povos. e o que a gente precisa fazer para que esse processo não seja quebrado. E, por último, falar um pouco sobre o panorama hidroviário brasileiro, como você bem colocou na sua abertura. E, primeira coisa, infelizmente, nós não temos, tecnicamente falando, Bertalha, nós não temos hidrovias no Brasil. Nós temos rios navegados, rios economicamente navegados. Por que isso? Porque, para você considerar que você tem uma hidrovia, ela tem que ser 100% e plenamente navegável, segura para a navegação interior. Então, ela tem que estar devidamente sinalizada, balizada, ela tem que ter todo um arcabouço de infraestrutura para que a navegação seja perene e segura. Você tem que ter instalações portuárias condizentes, você tem que ter sistema de transposição que são mais eclusas. Então, para que, tecnicamente, seja considerada uma hidrovia, ela tem que cumprir todos esses pré-requisitos. E, no nosso país, a gente, tecnicamente falando, a gente precisa deixar isso claro. Nós não temos nenhuma hidrovia plenamente em funcionamento. Nós temos rios economicamente navegados. E, no que concerne a potencial, hoje nós temos 64 mil quilômetros de rios navegados em todo o Brasil, com 700 quilômetros de costa marítima. Então, isso faz uma relação estratégica relacionada à cabotagem. E, desse montante que eu acabei de citar, de 64 mil quilômetros de rios navegados, dois terços desse potencial não são devidamente utilizados, justamente por falta dessas infraestruturas, destes investimentos. E, somente aqui no estuário amazônico, que é onde a gente vai perpassar aqui a nossa conversa sobre o Arco Norte, são 18 mil quilômetros de vias economicamente navegadas. Então, é este o cenário que nós temos a nível Brasil, a nível de Amazônia, a nível de cenário mundial de produção de alimentos. Então, cada vez mais, o Brasil, para que ele se torne mais competitivo, como eu vi no teu bate-papo com um rapaz da área do agronegócio, da porteira para dentro, nós somos imbatíveis. da porteira para fora que nós precisamos instituir um modelo de transporte e distribuição que nos permita cada vez mais reduzir o custo do frete, diminuir as perdas e maximizar os nossos lucros na cadeia de suprimento. Olha só que, Alexandre, muito bacana o que você trouxe. até um dado que eu trouxe para uma das prosas recentemente, lá diz o seguinte, o Brasil é responsável por ser ao redor dele, não me recordo bem o percentual, mas cerca de 10% da alimentação das pessoas no mundo, ou seja, nós estamos falando aí de aproximadamente 700 milhões de pessoas sendo alimentadas por aquilo que o Brasil produz. Então, isso que você está dizendo é interessantíssimo. ou seja, e a perspectiva de apenas 5% da movimentação de produtos através da hidrovia, isso me parece realmente um percentual bastante baixo quando a gente compara aí com a capotagem chegando, você mencionou 11%, depende aí do dado ou da fonte, tem algumas que mencionam inclusive 12%. Alexandre, antes de seguir com todo esse panorama que você está trazendo e é riquíssimo, realmente é bastante interessante, eu vou pedir para você o seguinte, vamos tomar um café, uma água aí, fazer uma parte, passou voando, eu não quis interromper porque realmente estava, a sua explanação estava fantástica sobre o tema e você estava falando com muita vontade, muita gana, falando com a alma aí, dá para perceber que você gosta muito dessa área e luta por essa área, né Alexandre? Alexandre, você preside aí uma instituição, uma associação, né? Sim, eu sou fundador e presidente da Associação dos Profissionais de Logística da Amazônia. Ah, ok, ok, maravilha. Vamos fazer o seguinte então, Alexandre, vamos para o segundo tempo, tudo bem? Vamos. Meu caro Alexandre, prosa fantástica aqui, realmente muita coisa nova, eu chamaria de nova, principalmente para o pessoal de logística, profissionais, professores e estudantes, é um assunto bastante interessante, esse é o futuro e exatamente quando se fala de futuro, Alexandre, eu gostaria de explorar um pouquinho a parte de desafios e oportunidades e hoje tem um tema muito recorrente na sociedade que é a parte de sustentabilidade. Então, eu queria ouvir de você, primeiro, por que é tão importante explorarmos a navegação interior? Segundo, em termos de sustentabilidade, como é que entra a emissão de CO2 nesse contexto nosso? Então, eu queria que você navegasse um pouquinho por essa perspectiva, porque eu vejo oportunidade aí, eu estou correto? Correto, corretíssimo. Olha só, é possível a gente afirmar com muita segurança que o modal CO2 de fato de direito ele é o mais econômico, ele é o mais estratégico do ponto de vista econômico, social e ambiental e, consequentemente, o mais sustentável. Porque dentro dessa plataforma, por exemplo, quando você fala hoje em dia todos os principais contratos que são desenvolvidos, as modelagens de contratos que são desenvolvidas hoje a nível global e, sobretudo, na Amazônia, todo o regramento de compliance deixa muito claro por parte dessas trades e por grandes grupos empresariais o compromisso das parcerias junto à cadeia de suprimentos. Então, para você desenvolver hoje uma modelagem de transporte fornecendo esse serviço pelo modal aquaviário para uma grande empresa, para um grande grupo, obrigatoriamente você precisa se enquadrar num regramento de compliance. e, quando você abre esse regramento de compliance, essa questão socioambiental é muito latente. Então, quando você fala geralmente de vantagens do modal aquaviário, a gente fala de quatro temas especificamente, de economicidade, eficiência energética, maior confiabilidade e menor impacto socioambiental. Então, quando você desenvolve uma modelagem de transporte pelo modal aquaviário, o número de emissões atmosféricas comparável com o modal ferroviário e com o modal rodoviário é algo surreal. Então, você vai desenvolver uma plataforma de transporte que ela vai, obviamente, dentro dessas vantagens, te gerar maior economicidade, ou seja, redução de custo de frete, porque você vai ter uma metodologia de transporte de plataforma que vai aumentar o volume de carga transportada. Por exemplo, um bitrem de 50 toneladas que transporta grão, hoje, soja, para qualquer porto do país, ele vai transportar no máximo 50 toneladas. Dependendo do corredor hidroviário que eu tiver, eu vou transportar de uma vez de 18 mil a 50 mil toneladas. Então, a diferença, o volume de carga transportada por um comboio nem se compara com aquilo que é praticado no modal rodoviário. Em cima da questão da maior eficiência energética, tem um ponto que é muito sensível para todas as empresas de transporte, que são as reduções de custos operacionais, sobretudo no consumo de combustível. Então, isso vai te trazer um benefício muito grande também. Quando a gente fala em menor impacto socioambiental, é que, tanto para você invertir na implementação de uma hidrovia, todos os custos relacionados à infraestrutura, à depreciação dos ativos que são utilizados nesse modal de transporte, a nível comparativo, a depreciação é muito menor, os custos de manutenção são muito menor e o número de emissões, não somente do CO2 como do NOx, mas, acima de tudo, a poluição sonora com ruído também é extremamente reduzida por vários fatores, porque você está trabalhando dentro de um corredor estratégico, de um corredor isolado, de um corredor que te permite, dentro de uma tecnologia, dentro de uma inovação tecnológica, transportar uma carga com escala, mas com um tipo de motorização que te permita garantir o menor nível de emissões possível. Então, é por isso que o modal aquaviário precisa ser olhado de uma outra forma no nosso país e ele precisa deixar de ser, de certa forma, negligenciado. Então, todo esse contexto, toda essa avaliação, ela precisa ser feita na hora de você estabelecer uma tomada de decisão, na hora de transportar um tipo de carga. É lógico que se o teu foco fundamental na hora de transportar uma carga for o fator tempo, o modal aquaviário não é o mais estratégico para você. Você vai ter que usar a plataforma rodoviária que até 500 km é a mais estratégica que existe. Agora, se o teu foco for escala, for volume e se você estiver trabalhando, acima de tudo, com commodities, sobretudo agrícola e mineral, é muito mais indicado que você procure desenvolver uma modelagem de negócio pelo modal aquaviário ou pelo ferroviário. Bastante interessante. Obrigado, Alexandre. Eu creio que você trouxe aí um contexto extremamente importante, até porque alguns números indicam que a emissão do CO2 pelo transporte rodoviário é cinco vezes superior à emissão do CO2 pelo transporte rodoviário. Eu queria explorar um lado, Alexandre, que é bastante interessante, principalmente a parte de potencial de expansão. e aí eu já queria colocar dentro de um mesmo pacote, dentro da nossa prosa aqui, da qual você está falando com conhecimento de causa, percebo claramente isso, primeiro, o potencial de expansão, porque você falou aí que, de certa forma, há um negligenciamento nesse aspecto desse transporte e você foi muito categórico e eu gostei muito, a característica do produto a ser transportado pela hidrovia, ela precisa ser muito bem entendida, não é qualquer produto que você vai fazer isso, e aí eu gostei muito, porque se você precisa de agilidade, não é esse o meio de transporte. E a outra coisa que eu queria explorar contigo, Alexandre, é a perspectiva, como é que eu chamaria aqui, dos entraves, dos entraves econômicos, políticos, logísticos, com relação a investimentos, a impostos, tributos, como é que você comenta um pouco dessa parte para a gente aqui, o Alexandre? Maravilha. Vamos lá. No que concerne a questão de potencial de expansão, a gente pode falar dos tópicos especificamente. Nós temos hoje expansão para acréscimo de hidrovias, acréscimo de mais, a nível Brasil, de quase 16 mil quilômetros de vias economicamente navegadas. No estuário amazônico, esse número é bem menor, porque, como a gente está no estuário amazônico, como eu deixo sempre claro quando faço palestras, quando faço bate-papos, participo de mesas redondas para falar sobre o tema, a navegação para a gente na Amazônia é mais que um meio de transporte, é um meio de vida. Então, a navegação faz parte da gente. Então, tudo que a gente faz na região norte, na região amazônica, a gente precisa de navegação. Então, daquele percentual que eu te coloquei mais cedo, de 18 mil quilômetros de vias navegadas, a gente tem potencial ainda para crescer de quase 800 quilômetros ainda, por volta de 800 quilômetros de novas vias, de novos corredores, ou de aumento de alguns corredores estratégicos. Então, eu posso falar tanto no aumento de quilometragem de vias navegáveis, como para a atração de novos players para o setor de navegação interior, de novas empresas de navegação, que nós chamamos aqui de armadores, como para a exploração de novos mercados. Então, isso é um fato. Mas, para que isso aconteça, obviamente, como você bem colocou, a gente precisa de investimento, a gente precisa realizar investimentos nesse cito. se você comparar o que o Brasil faz com os Estados Unidos, por exemplo, fica muito latente isso. O Brasil gasta hoje em infraestrutura de transporte 0,6% do PIB. e desse 0,6% do PIB, quase 50% desse 0,6% são investimentos da iniciativa privada. Em detrimento, os Estados Unidos gastam quase 9% do PIB americano, que dá mais de um trilhão de dólares em infraestrutura de transporte. Então, diferentemente dos Estados Unidos, a grande maioria das operações aquaviárias que ocorrem em vias interiores, elas são operações que ocorrem, como nós dizemos, aqui no peito e na raça, porque nós não temos infraestrutura. Nós não temos infraestrutura de acostagem, nós não temos infraestrutura portuária, os nossos terminais são deficitários. Na grande e esmagadora maioria das operações na Amazônia, a gente opera ainda em barranco, ou seja, a balsa tem que ter uma rampa para ela poder ancorar no barranco e poder movimentar a carga. Então, isso é um fator significativo. Então, para que a gente possa sair desse atual cenário, a gente tem que repensar essa política que já está sendo feita pelo atual governo e aqui a gente tem que abrir esse parêntese para a revolução que o atual Ministério de Infraestrutura está promovendo no país. A gente tem que ser muito honesto nisso, eu estou muito satisfeito, apesar de ser da região amazônica e de primar pela navegação interior, a gente não pode negar que todo o trabalho que está sendo feito a nível federal em torno do marco regulatório das ferrovias vai trazer um benefício muito grande para o país, só que aquilo que eu estou falando, o nosso déficit em infraestrutura junto às principais economias do mundo é de 30 anos. Você não faz isso da noite para o dia, isso tem que ser encarado como um projeto de Estado e não de governo, ou seja, os nossos próximos cinco a seis presidentes precisam dar continuidade a isso para que a gente possa reduzir essa lacuna de déficit de infraestrutura. Então, hoje, a gente tem que saltar desse 0,5 para no mínimo 5% do PIB para investir em infraestrutura. A gente precisa fazer isso, então os Estados Unidos fazem o dobro que a gente, mais do que o dobro daquilo que a gente precisa fazer. Então, isso é um fator determinante para que os nossos resultados não sejam melhores, esse é o primeiro fato, esse é o primeiro para você atrair um investimento hoje, para você atrair um novo player, para você atrair um novo segmento de negócio, o teu ambiente de negócios tem que ser favorável e a infraestrutura de transportes é um fator determinante para que isso venha a acontecer. Então, isso precisa ser considerado não somente a nível federal, como a nível estadual também. vou te dar um exemplo muito claro. No estuário amazônico hoje, falando de potencial, a gente tem no máximo mil embarcações transitando, Bertal. Em compensação, no Mississipo, que é uma malha hidroviária muito menor que a nossa, a gente tem 20 mil embarcações transitando diariamente, que juntas transportam 40% da economia americana e a gente transporta 5%. Então, isso precisa ser reavaliado. A opinião pública, a academia precisa ter ciência disso para que a gente forme os futuros formadores de opinião com uma visão exata daquilo que precisa ser feito. Então, a nível de potencial, eu não tenho dúvidas em afirmar que o modal aquaviário pode trazer grandes benefícios e não só para a região amazônica, não somente para o estuário amazônico ou para a Operação Arco Norte, mas para todo o Brasil com a bacia do Paraná, a Tietê Paraná, a bacia do São Francisco. Então, a gente tem totais condições de desenvolver um novo modelo de negócios muito mais atrativo, gerando muito emprego, divisas e oportunidades dentro desse modal de transporte. Por exemplo, não tem como eu falar de navegação interior sem eu falar de indústria naval. porque, para que eu possa ter embarcações, eu preciso construir essas embarcações. Então, existe um estudo muito interessante, um levantamento muito interessante, Vertaí, do SINCONAPA, que é o Sindicato da Indústria Naval do Estado do Pará, que em 2018 fez um levantamento e deixou muito claro para o setor produtivo paraense o seguinte, que só para a gente dar conta de transportar, de fazer a logística com a viária do agronegócio brasileiro pelo corredor do Tocantins e do Tapajós, a gente precisaria do incremento de 1.600 novas marcaças e mais de 1.000 empurradores. Quem é que vai construir isso? Então, se eu tenho a ciência que, para cada emprego na indústria naval, eu gero mais cinco indiretos, olha o quantitativo de empregos que se pode criar com o incremento da indústria naval só para atender o agronegócio do Mato Grosso pelos corredores hidroviários do Estado do Pará, por exemplo. Então, para você, esse mercado é muito pujante, ele é muito pujante. Eu não tenho dúvida que se a gente tiver um redirecionamento, se as nossas autoridades políticas e institucionais se conscientizarem do real potencial e daquilo que a gente pode ter enquanto sociedade de retorno, cara, é algo fantástico. E tudo está ao nosso favor, Bertalho, o mercado está ao nosso favor, o ambiente acadêmico está ao nosso favor, não sei se você tem conhecimento, mas o melhor centro de formação de engenharia naval do Brasil é da nossa universidade aqui do Pará, da UFPA, que é a FNAV, que é a Faculdade de Engenharia Naval do Estado do Pará, da Universidade Federal do Estado do Pará. Ou seja, alunos de todo o Brasil e da América do Sul vêm para cá estudar a indústria naval, vêm para cá estudar a engenharia naval. Então, neste segmento especificamente, a gente teria muito a contribuir com o novo modelo de desenvolvimento. Há dez anos atrás, eu fiz uma propositura junto ao governo do Estado do Pará, junto à Federação das Indústrias, de a gente criar um PDI da indústria naval, que é um plano de desenvolvimento para a indústria naval, para a gente criar um centro de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, não só para a construção naval, mas por uma outra atividade que é tão importante quanto a construção, que é o reparo. Cada embarcação, independente de ela ser um navio mercante ou uma balsa, de cinco em cinco anos, ela tem que parar, ela tem que ser tocada para ela fazer reparo. Então, a cadeia de suprimento, de serviços e de oportunidades que surgem no reparo naval é muito grande. Então, se a gente investir em tecnologia, em inovação, na academia, criar um centro de pesquisa e desenvolvimento para a indústria naval, a gente vai automaticamente dar um salto de qualidade com novas práticas, novos projetos, implementação de novos materiais na indústria naval, substituição de novas fontes de energia, aquilo que você falou, sustentabilidade, sai o combustível fóssil, entra o hidrogênio, entra o gás natural, e sim, o potencial é muito grande. Bacana! Meu amigo, você falou com a alma, gostei muito, muito legal, e aliás, a prosa com o Bertaglin aqui está aberta, o Alexandre, você aí que está em Belém do Pará, a trazer mais pessoas para falar desse tema aqui, que é um tema fantástico. Alexandre, meu amigo, nós estamos finalizando a nossa prosa aqui, eu deixo um abraço virtual para você e aos amigos que acompanham aqui a prosa com o Bertaglin, em especial ao Marco, ao Eric em Biriba, que são pessoas que já estiveram aqui na prosa e são aí de Belém. Meu amigo, tudo de bom para você, gratidão enorme. Bertaglin, muito obrigado, foi uma honra participar do teu programa, eu acho que toda oportunidade que a gente tiver para a gente discutir, desmistificar a logística, falar sobre investimento, falar sobre o mercado, falar sobre cenário de oportunidade, não somente para a academia, mas para a iniciativa privada, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir gerar um ambiente corporativo, um ambiente de negócio, um ambiente acadêmico propício para que a gente possa intensificar essas discussões, preparar um exército de mão de obra dessa garotada que está entrando agora e formar pessoas não somente com conhecimento técnico, mas apaixonados por aquilo que fazem. Então, parabéns pela tua iniciativa, fantástico o teu trabalho, a tua iniciativa e muito obrigado pela oportunidade e contente sempre conosco. Vou contar assim. Meu amigo, a infinito e além, tudo de bom para você. Tchau, tchau. Um grande abraço, querido. Muito obrigado. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Se cuide. Tchau, tchau.